Swingador! O nome dela é O uísque pro povo Essa música eu fiz pra meus parceiros É do Imaraial Sucesso! Swingador! Alejandro Swingador O garçom chegou Em minha mesa E me perguntou o que foi Perguntou porque estava tão triste E chorando Será que posso lhe ajudar? Responde traz a dose Pra eu desabafar O meu coração está ferido Tudo foi por água abaixo E aquele amor Que eu tanto sonhava Hoje vejo Em outros braços Vou encher a cara Por favor Te peço Eu preciso do seu ombro Amigo Não vivo sem ela Sou louco Por ela Canta assim Vai, vai! O uísque pro povo Garçom Quando lembro dela Eu choro Ela é mulher da minha vida Eu sou seu fã Ela é mulher que mata Eu sou seu fã Ela é mulher que mais adoro Ela é mulher que mais adoro Eu choro Eu choro Ela é mulher que mais adoro Eu choro Eu choro